Começa hoje o período de colações de grau deste semestre. As cerimônias acontecem sempre às 8 horas da noite no centro de convenções localizado no Campus 2, setor Marilisa. A PUC-TV sempre faz a cobertura jornalística e mostra que no PUC-ACONTECE que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 1h45 da tarde. Amanhã já tem a cobertura da colação do curso de Direito. Além de acompanhar pelo PUC-ACONTECE, você também pode rever as reportagens no canal da PUC-TV Goiás no YouTube.